Dá uma dica da nossa próxima reportagem com um diálogo. Bom dia, gatinha, me esbombou. Bom dia, furacão da CPI. Lembrou? Elas eram inimigas na sexta edição de A Fazenda. Agora vão ficar peladas juntas. Andressa Uraque e Denise Rocha prometem esquentar a temperatura. Em nome do prazer, Denise Rocha e Andressa Uraque resolvem suas desavenças na cama. Essa é uma cena difícil de acreditar. Quando que a gente iria imaginar Denise Rocha e Andressa juntas fazendo um ensaio picante? Depois de uma rivalidade histórica durante A Fazenda 6. As brigas eram intermináveis entre as duas. Mas parece que lá no fundo, Andressa estava prevendo uma reconciliação. Denise Rocha aceitou o convite de Andressa Uraque. E as duas vão fazer vídeos e fotos para a plataforma adulta, que ambas fazem parte. Respondendo para um internauta que perguntou. Você vai gravar com Andressa? E Denise respondeu. Sim! Ela já fez o Covid e eu topei. Será a icônica. Aliás, nessa treta que durou 10 anos, muita coisa mudou na aparência das duas. Denise Rocha em nada lembra seus tempos de peoa. A loira fez vários procedimentos estéticos. Em 2019, ela já tinha feito algumas mudanças. Eu fiz preenchimento de mandíbula, de boca, vocês podem perceber, aqui do malar. Meu nariz eu refiz, eu já tinha, mas eu refiz de novo, vou tirar o septo. Mas não vou mentir. As mulheres falam assim, ah, vou tirar o septo. Quando você vê, ela está completamente com o nariz diferente. Mas não fala, não. Mas eu fui e mexi de novo. Então, no rosto eu demorei muito a mexer. Meu seios, por exemplo, eu troquei, prótese, enfim. Eu já divulguei quatro anos com direito médico. Esse encontro da Miss Bumbum com o furacão da CPI promete, os fãs já devem estar babando.